E domingo agora, dia 4, será realizada a primeira prova do Enem. E nesse dia tem também a temida redação. Nossos repórteres foram atrás de dicas para ajudar os estudantes nessa tarefa nada fácil, veja. Falta pouco para as provas do Enem marcadas para 4 e 11 de novembro. E no primeiro dia de avaliação, os estudantes encaram a temida redação, que será baseada em um tema contemplando algumas competências linguísticas. Bom mesmo seria a gente saber o tema antes da prova para ir adiantando a leitura sobre o assunto. Mas como isso não é possível, a professora listou algumas dicas valiosas que podem ajudar na leitura antes da prova. Todos os assuntos que são temáticos, polêmicas, sociais no Brasil. Então imagina que o sistema carcerário superlotado é uma situação com ressocialização. Imagina que a questão da imigração venezuelana, que trouxe alguns problemas de xenofobia. Podem despertar a atenção. Se falou muito em preconceito linguístico. Como a prova está pronta há bastante tempo, a gente imagina que esse tema circulou aí até julho, agosto. Para ter sucesso na prova da redação e fazer diferença na pontuação final, a palavra de ordem é praticar. O aluno precisa estar preparado para fazer uma introdução e nessa introdução ele precisa escrever um parágrafo que tem aí entre dois e três períodos, obrigatório contextualizar historicamente, filosoficamente, apresentar o tema proposto e opinar. A nossa sugestão é que ele divida a opinião dele em duas hipóteses. E ele faz um segundo parágrafo para demonstrar que a opinião dele está baseada em fatos, baseada em exemplos, citações. E aí também a gente está pedindo para esse aluno, uma vez que ele abordou duas ideias, que ele proponha duas soluções. O importante é que ele diga quem vai fazer essa intervenção, o que é essa intervenção, como ela será feita e para que ela vai ajudar. A prova vale mil pontos e este ano tem uma novidade. As redações serão corrigidas pela Fundação Getúlio Vargas, a tradicional instituição de ensino no Brasil, conhecida por ser uma banca que realiza uma quantidade enorme de concursos ao longo do ano, incluindo o exame da ordem da OAB e gosta de cobrar detalhes da gramática. Na porta de entrada dos mais de 5 milhões e meio de inscritos que sonham com acesso à educação superior no país, há um obstáculo, o pânico causado pela folha em branco que faz a lapiseira do Lucas disparar sobre o caderno, tentando acompanhar os pensamentos e organizá-los na redação. A gente trabalha com vários temas separados em âmbito social, ambiental, e você precisa treinar todas elas, para você ter em mente, para você não chegar lá despreparado. Então, se vai cair, se poderá cair um tema ambiental, você já sabe que você pode escrever um tema ambiental, de acordo com o que você tem treinado nas outras redações e os temas variados. Os candidatos devem estar preparados para assuntos polêmicos, Por isso, é indicado deixar em alerta o pensamento crítico, criatividade e resolução de problemas. Com essas competências na folha do caderno, não há obstáculo que impeça alguém de entrar.